Música Nesta quinta-feira os parlamentares discutiram um projeto que cria uma sala especial de uso exclusivo para o atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual dentro dos postos regionais de Polícia Técnico-Científica do Estado A chamada Sala Lilás deverá contar com uma equipe multidisciplinar e equipamentos para a realização do exame pericial Ao todo, o Rio de Janeiro conta com postos de Polícia Técnico-Científica em 19 municípios Porém, apenas seis têm salas lilás O projeto assinado pelos deputados Subtenente Bernardo, Marta Rocha, Tia Ju, Enfermeira Rejane, Franciane Mota, Zeidã e Rosane Félix recebeu 13 emendas e saiu de pauta Na verdade, é criar dentro do Instituto Médico Legal ou do posto regional de perícia um espaço que transmita sensibilidade e acolhimento à mulher vítima de violência Unidades de saúde pública do Estado podem ser isentas da cobrança de ICMS no valor das contas de energia elétrica O objetivo principal é desonerar parte do custo das unidades de saúde pública que integram a rede SUS A proposta, assinada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, recebeu três emendas e retorna às comissões Essa economia que vai se fazer, poderá se investir mais ainda no atendimento da população principalmente na atenção primária, que são nas unidades de saúde básica porque você tem uma quantidade imensa de unidades de saúde básica que são chamadas clínicas da família, postos de saúde e que consomem uma quantidade de energia muito grande Então existe um gasto muito maior por parte do poder público para poder cumprir com a concessionária no Casa Light O que nós queremos é o seguinte, a isenção de ICMS é justamente para que se possa investir mais ainda na área da saúde da cidade do Rio de Janeiro e dos demais municípios também O governo do Estado pode ser obrigado a entregar roupas para mulheres vítimas de violência em situação de necessidade A proposta é assinada pelas deputadas Marta Rocha, Enfermeira Rejane, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidã, Dani Monteiro, Renata Souza e pelo ex-deputado Chicão Bulhões E determina que o kit vestuário seja composto também por peças íntimas e sapatos caso necessário O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador Muitas dessas mulheres são vítimas de estupro, comparecem à delegacia e vão imediatamente ao Instituto Médico Legal E as roupas dessas mulheres podem conter vestígios de esperma ou de sêmen E mais adiante esse material biológico pode ser submetido a um exame, por exemplo, de DNA, para identificar o DNA Então é importante que essa roupa fique no Instituto Médico Legal que vai encaminhar para o Instituto de Criminalística para fazer esse exame químico e biológico O poder executivo pode ser autorizado a selecionar mulheres egressas das Forças Armadas ou devidamente habilitadas pelo órgão competente Com registro de certificado de formação do vigilante para o programa Segurança Presente A medida é uma forma de contribuir com a lei que determina que operações de segurança e revistas de mulheres seja feita por outra mulher O projeto da deputada Alana Passos foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador Esse projeto é para estimular um olhar especial do governo do estado Sabendo e reconhecendo que temos mulheres super capacitadas, tanto na área técnica, como de tiro, como de aptidão física, como disciplina e hierarquia Para poder estar exercendo essas funções Eu tenho certeza que vão ser de extrema importância e vão agregar cada vez mais aos agentes civis Órgãos de segurança pública do estado podem passar a incluir em seus cursos de formação de agentes a disciplina de Libras A Língua Brasileira de Sinais A matéria é assinada pelo deputado Renato Zaca e tem como objetivo capacitar servidores a prestarem um atendimento digno a pessoas surdas O texto aprovado em primeira discussão retorna ao plenário para mais uma votação Pacientes em tratamento de câncer de pele podem ter assegurado pelo governo o fornecimento de protetor solar É o que determina o projeto apresentado pelo deputado Val Seasa Que garante a distribuição do produto para pacientes com tratamento concluído ou em andamento E que possuam renda familiar de até três salários mínimos O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário O deputado Valdeck Carneiro quer criar um programa de melhorias habitacionais e sanitárias Em assentamentos precários e em habitações de interesse social do estado O programa tem o objetivo de implementar soluções individuais e coletivas de pequeno porte Como melhorias sanitárias e habitacionais, promover a proteção à família e incentivar hábitos higiênicos O texto aprovado em primeira discussão retorna ao plenário para mais uma votação O deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise da prestação de contas dos projetos culturais Financiados com recursos públicos do estado De acordo com o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos Para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável A matéria aprovada segue para mais uma votação em plenário Programa de combate ao racismo durante a gravidez pode ser criado no estado A proposta é da deputada Marta Rocha E tem como princípios o estímulo à aplicação de anestesia local para episiotomia e anestesias em geral De acordo com a necessidade de cada paciente independente da etnia A realização de palestras em instituições de saúde Explicando que grávidas negras não possuem resistência superior à dor E, portanto, necessitam do mesmo amparo E a conscientização sobre a importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda O texto recebeu 11 emendas e saiu de pauta O texto recebeu 11 emendas e saiu de pauta